Vamos meu beijinho de amor 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 Ela chega se rebolando Dizendo que quer fazer amor Eu digo assim Vamos um beijinho de amor Vamos um beijinho de amor Ela chega rebolando e diga sim Vamos um beijinho de amor Vamos um beijinho de amor Seu jeito elegante de desfilar Me provoca quando dança Ela joga toalha no ar E fica rebola 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 Vamos um beijinho de amor Vamos um beijinho de amor Ela me faz delirar Vamos um beijinho de amor Vamos um beijinho de amor Ela me faz delirar Vem pra cá Chega mais pro seu amor Diz que eu sou Um beijinho de amor Um beijinho de amor Vamos um beijinho de amor Um beijinho de amor Vamos um beijinho de amor